Olá, tudo bem? Pessoal do Viver de Música, como eu prometi para vocês, eu vou trazer comentários em cima do texto que a gente fez, a pergunta que a gente fez no grupo Viver de Música, sobre o seu maior desafio quando a gente fala de viver de música. E eu tenho aqui o comentário do Daniel Vicente, que ele é do grupo do Facebook, que ele falou assim, dar o primeiro passo é mais difícil, a decisão de começar e deixar o trabalho seguro para lutar por algo que não é garantido. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a melhor coisa para você abrir mão não é um trabalho seguro, não é um emprego, mas é um pensamento. Quando você tem um pensamento negativo sobre você mesmo, sobre o futuro, você está dizendo para você mesmo que você não dá conta. Não é fácil, realmente não é fácil a carreira da música, mas fala para mim de uma carreira que seja fácil. Eu conheço pessoas formadas que depois que larga a faculdade, todo o investimento de dinheiro que fizeram, não conseguem um emprego. E aí você tem psicólogos, engenheiros trabalhando em áreas que não gostam. Não quer dizer que um dia não vá dar certo, que não vá trabalhar com o que quer, mas muitas vezes o que quer não é o que gosta. Então essa é a decisão que você tem que ter na tua mente. O primeiro desapego teu não é tipo, vou viver de música e vou largar meu emprego e agora eu sou músico. Não. Se você tem isso na tua cabeça, você não precisa largar o teu emprego. As coisas podem ser conquistadas pouco a pouco. Isso que a gente muitas vezes tem preguiça ou tem medo de fazer e fica procrastinando, fica deixando para depois. Realmente é uma luta, mas olha só. A luta do teu sonho. Então, é uma luta, mas é a luta do teu sonho. A tua vida está em jogo. A tua felicidade está em jogo. Então, é uma luta prazerosa, concorda comigo? Você não está lutando por algo que você não gosta. Você não está querendo se formar para ser algo que te mandaram ser. Você está lutando pelo teu sonho. Então, toda luta é dolorosa. Assim como se manter, né? Falam que subir não é difícil. Alguns dos comentários aqui falam que ganhar dinheiro não é o problema. Sim, ganhar dinheiro é o problema. Muita gente vive de música e não ganha dinheiro. Não tanto gostaria. Agora, fala um músico que ganha o quanto gostaria. Fala pra mim. A gente nunca está feliz. A gente nunca está contente. Se você tiver essa mentalidade e esse conhecimento, você vai entender e você vai ser mais grato. Desenvolver mais gratidão por aquilo que você tem. E não frustração por aquilo que você não tem. Se você entra numa luta cabisbaixo, você... ou então pra ver no que vai dar. Às vezes a gente entra numa parada, entra num marketing multinível, entra num plano de negócio, entra pra ver no que vai dar. Até porque não vai investir tanto dinheiro assim. Só que no caso da música, viver de música, você está investindo sim. E muitas vezes não é nem tanto dinheiro, mas é a tua própria vida. Você está investindo o seu sonho, está investindo a sua fé. Então, você não pode entrar com a cabeça baixa. Pensa nos lutadores que entram no ringue com medo. Não sei se vocês assistem UFC ou artes marciais, luta, jiu-jitsu, campeonato. Muitas vezes você já sabe quem vai ganhar só de assistir a luta. E até tinha um cara que ele fazia um jogo, que é o José Aldo. Ele entra cabisbaixo, enfim, não olha na cara do adversário, mas a gente sente que ele está muito confiante no jogo dele. E durante muitos anos ele ganhou. Mas o verdadeiro vencedor, ele entra no ringue, ele entra pra ganhar e ele entra com a luta ganha. Já planejado aqui, se ele tiver um contra-ataque de um lado, ele já sabe a defesa pra aquele contra-ataque. Pra uma diversidade, ele já sabe como lidar. E isso é planejamento. Você tem que ter uma preparação. Um lutador tem preparação física, mental e espiritual. Pra você viver de música ou pra viver do sonho, seja qual for, a tua preparação tem que ser física, tem que ser mental, tem que ser espiritual. Você tem que treinar a tua fé, você tem que acreditar. Ok? Na vida e nos negócios não é diferente. Não vou dizer que esses exemplos de luta que eu estou dando aqui pra vocês, são só pra luta. Na nossa vida é assim, você treina. E você não treina pra perder. Tudo bem, você treina pra jogar. É importante jogar, mais jogar do que vencer. Mas quando se trata da tua vida, Deus te capacitou. Ele está no controle da tua vida sempre. Ele te deu aptidões, ele te deu dons, ele te deu talentos. Se você acreditar no que Deus te deu e acreditar no poder de Deus na tua vida, você vai multiplicar os teus talentos e não vai ficar chorando, enterrando os talentos, deixando pra depois, frustrado porque é muito difícil, acreditando que a música é muito difícil, é muito difícil, muito disputado. Tudo é muito disputado. Vai perguntar pra um engenheiro, vai perguntar pra um empreendedor, vai perguntar pra uma pessoa que tem um canal no YouTube, se não é muito, mas muito disputado. Mas existem estratégias pra isso. E na música não tem que ter? Tem que ter sim, ok? Então tudo aqui é uma questão de mindset, programação mental. Você tem que programar a tua mente pra você vencer. E na boa, se não vencer, seja feita a vontade de Deus. Mas você entrou com a cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle da tua vida e Ele te capacitou. Então você vai usar tudo que você tiver de ferramentas, contando com o teu conhecimento, com as tuas habilidades, os teus dons. Vai usar tudo a favor de você mesmo e do teu projeto. E por falar em projeto, eu sempre vou falar isso aqui. A nossa intenção aqui no grupo é realmente compartilhar conhecimento, compartilhar muitas coisas legais com vocês. Tanto que eu estou trazendo as informações a partir dos questionamentos de vocês mesmos, ok? Mas eu falo em projeto, eu tenho um projeto que chama Viver de Música, que é, eu diria pra vocês, que a minha história me trouxe pra cá. A minha história me trouxe pra esse momento. Toda a minha formação de coaching, oito cursos que eu fiz, e dali pra baixo, pra trás também. Tudo que eu já fiz na minha vida, esses 32 anos de história, na música, 27 de música profissional, somada com esse conhecimento todo, me trouxe pra esse momento. E esse momento é onde eu estou muito feliz. Espera aí que o carro vai abrir a porta ali. Ok. Então, a minha vida hoje está no seu ápice. Eu estou no ápice do propósito de Deus pra minha vida. Eu posso dizer isso pra vocês. Então, a gente desenvolveu um curso, há uns meses atrás, que era feito por oito aulas. E trinta pessoas se engajaram nesse curso. Achei muito legal. A gente faria aulas toda semana. Mas acontece, gente, que quando chegou na quinta semana, eu mesmo comecei a pensar no curso e olhei pra tudo que eu poderia oferecer. Eu falei, não, eu não estou dando 100%. Então, eu resolvi fazer um upgrade no meu curso. E aquilo que eram oito aulas, se tornaram mais de 60 vídeos, divididos em dez módulos. E a gente tem também uma sessão bônus com sete ferramentas de coaching, que são essenciais pra você poder fazer o curso. Entrevistas com personalidades, pessoas que deram certo na música, inclusive. Que são entrevistas que vão ajudar você a acreditar mais em você mesmo, ok? E a gente tem também um módulo de produção musical. Porque eu fui intimado a fazer esse módulo. Então, eu coloquei esse módulo e a gente está empenhado em fazer todo esse material, ok? A gente vai ter dentro desse curso um processo de coaching. Então, tudo aquilo que eu fiz durante mais de um ano e meio com pessoas, com músicos, eu peguei as melhores ferramentas, as que deram mais certo nos meus processos, e coloquei um processo inteiro dentro desse curso. Então, a gente fala sobre inteligência emocional, psicologia positiva, plano de carreira, redes sociais, marketing pessoal, marketing digital, desenvolvimento e desbloqueio de criatividade, e muitas outras coisas mais, porque a gente não para de pensar, e quanto eu vou tendo insights, eu vou jogando coisas lá no curso, porque eu realmente tenho vivido pra esse momento. Se você tiver o interesse de conhecer melhor o curso Viver de Música, você vai me chamar, você vai falar comigo, vai clicar no link do WhatsApp que aparece pra você, ou então vai deixar o teu comentário, eu vou te encontrar, a gente vai marcar um papo, ok? Eu vou bater um papo com você, eu quero te apresentar pessoalmente esse curso pra te explicar e tirar todas as tuas dúvidas, tá bom? Eu sempre vou estar falando isso por aqui, no grupo, no YouTube, nas redes, então a gente vai ter sempre essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento aqui. Fiquem comigo nesse grupo, traga mais pessoas pro grupo, pessoas que você quer bem, quer ver se dando bem assim como você, traz pro grupo, porque é aquilo que a gente entende que é bom pra gente, a gente deseja pra quem a gente ama também, tá bom? Compartilhe esse vídeo e esse e todos os outros que a gente trouxer aqui, porque eu tenho certeza que você e os teus amigos serão impactados, assim como eu tenho sido nesse tempo todo. Muito obrigado pela tua atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!